Veja como Jesus chamou pessoas, Lucas capítulo 5 Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus e viu à beira do lago dois barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes entrou num dos barcos, a que pertencia Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia então sentou-se e do barco começou a ensinar o povo tendo acabado de falar, disse a Simão vá para onde as águas são mais profundas e a todos disse, lancem as redes para pesca Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas porque tu és o Cristo, dizendo-nos, vamos lançar as redes quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado para que viessem ajudá-los e vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador pois ele, a todos os companheiros estavam ali diante deles, perplexos com aquela pesca maravilhosa e Jesus disse a Simão não tenham medo, de agora em diante você também será pescador de homens e eles arrastaram os seus barcos para a praia deixaram tudo e o seguiram amém gostaria de convidar você a uma oração Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite no Evangelho também está escrito que Jesus nos ensinou a voltar para agradecer obrigado porque o deputado Hélio Nishimoto reúne a sua família, os seus colegas, os seus amigos para agradecer ao Senhor como já cantamos aqui, agradecemos pela vitória nesta noite obrigado Senhor Deus, porque o Senhor criou a vida e o Senhor nos criou para servir uns aos outros e obrigado porque o Senhor é o paradigma maior do nosso serviço queremos te servir a cada dia obrigado por esta eleição por esta vitória obrigado pelos quase 80 mil votos que o deputado recebeu abençoe que cada um possa continuar acompanhando o seu mandato e ter a alegria de ter o escolhido como seu representante no estado de São Paulo abençoe cada vida que votou no teu filho e obrigado por esta noite noite de alegria noite de vitória noite de celebração te agradecemos aqui por esta casa obrigado a Deus pela câmara aqui na nossa cidade pela sua atuação onde o Hélio Nishimoto também deu a sua grande contribuição como vereador diversas vezes obrigado pela sua vida aqui no município e agora ampliada para servir no estado de São Paulo nos abençoe a Deus e que as marcas deste texto que estavam nos primeiros discípulos de Jesus também aqui estejam no coração de cada servidor de cada homem e mulher público do nosso país nós oramos no nome de Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém assentai-vos queridos sete princípios para marcar uma carreira pública e no Evangelho do Senhor nós encontramos estes princípios a princípio Jesus ele foi bem menosprezado pelo que ele era certa ocasião em João capítulo 1 verso de número 43 nem acreditaram que alguém poderia fazer alguma coisa vindo de Nazaré aconteceu que uma vez diz assim no Evangelho no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galileia e quando encontrou Filipe disse-lhe siga-me e Filipe com André e Pedro era da cidade de Bethsaida Filipe encontrou Natanael e disse achamos aquele que Moisés escreveu na lei em respeito de quem os profetas também escreveram chama Jesus de Nazaré filho de José aí vem a pergunta de Natanael Nazaré? pode vir alguma coisa boa de Nazaré? a resposta de Filipe foi cirúrgica venha e veja é impressionante gente como o humilde bebê lá no estábulo da pequena Palestina que nasceu num curral filho de carpinteiro viveu na região impura de Nazaré fez parte do maior movimento religioso e espiritual de todo o mundo hoje esse negócio do carpinteiro de Nazaré ele está no setor da literatura no setor da educação no setor da saúde no setor da comunicação no setor da construção no setor da indústria no setor da fé em todo o mundo em mais de duzentos países e nós estamos aqui porque um dia este Jesus também nos alcançou a nossa cidade nem teria esse nome se não fosse Jesus né e aqui estamos por causa dele também quais são essas sete marcas Hélio? e eu vejo eu sinceramente vejo isso na sua vida primeira delas se você quer marcar sua carreira pública com ética seja trabalhador no texto que eu acabei de ler de Lucas capítulo de número 5 verso de número 2 seja trabalhador viu a beira do lago dois barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes Hélio continue lavando as suas redes como os discípulos de Jesus estavam focados no trabalho lavar a rede não é nada fácil é um trabalho dedicado meticuloso exaustivo e quanto mais peixe pegar mais trabalho vai dar pra lavar a rede lavando as redes um trabalho difícil você abraçou também um chamado de Jesus Jesus chamou os discípulos para uma caminhada chamou os discípulos para a vida e você também como discípulo de Cristo foi chamado e ele te colocou na carreira política que não é nada fácil você acabou de dizer aqui que trabalhar na gestão pública seja no legislativo no executivo não é nada fácil mas com muito trabalho Deus vai te honrar Deus não honra o preguiçoso lá em provérbios diz vai ter com a formiga o preguiçoso Jesus chamou homens e mulheres para servir que estavam trabalhando então como um bom descendente de imigrante continue sendo um bom trabalhador representando bem a comunidade Nikkei representando bem cada um dos seus quase 80 mil eleitores representando esta casa por favor eu já vou te mostrar